Olá, seja muito bem-vindo, pode prozear de hoje e vai falar sobre direitos do consumidor. Comprei ingresso para um show, o evento foi cancelado, tenho direito ao reembolso, o que fazer, como solicitar e ainda mês de férias vou viajar à empresa aérea ou de ônibus cancelou a minha passagem, cancelou a viagem, o que fazer? Essas e outras perguntas nós vamos fazer agora para a nossa convidada de hoje, doutora Patrícia Dantas, advogada e especialista em direito do consumidor. Oi doutora, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Oi Marcelo, tudo bem? Obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos começar então falando de eventos, muitos shows internacionais que acontecem, eventos grandes também, quando a gente fala de Goiânia, muitos eventos a nível nacional inclusive, e aí o consumidor, ele compra o ingresso geralmente antecipado, porque compra ali com desconto num lote promocional, primeiro lote, se programa dias antes fica sabendo que o evento foi cancelado. O que fazer? Pode solicitar o reembolso? Quais são os direitos de quem comprou o ingresso? Bom, pode sim. O que que acontece? O consumidor, da feita que ele compra, que ele adquire o ingresso, ele se torna ali, ele fechou um contrato de prestação de serviços. Se eu tenho um contrato de prestação de serviços, esse contrato ele deve ser efetivado, né? Então assim, o show foi cancelado, qual é o meu direito? Eu posso pedir reembolso? Pode pedir o reembolso. Muitas vezes o consumidor especificamente comprou para assistir aquele determinado show, em que pese normalmente ter vários shows num dia só, mas ele comprou para assistir um cantor especificamente, aquele cantor não vai poder se apresentar por qualquer outro motivo, ele pode também pedir o reembolso. Mesmo que o evento aconteça normalmente. Mesmo que o evento aconteça normalmente. Ou então, essa empresa vai fazer um evento futuro, eu posso de alguma forma guardar aquele ingresso para valer para eventos futuros, né? Vai depender também da política da empresa. O que acontece? Na hora de pedir o reembolso, é sempre importante o consumidor estar atento ao site. A partir de que momento a empresa vai abrir para que aquele reembolso seja feito para o consumidor, né? E esse reembolso, ele tem que ser feito direto no site e o consumidor deve procurar estar atento ao site onde ele adquiriu o ingresso e de que forma essa empresa vai fazer esse reembolso. Por exemplo, comprei o ingresso parcelado em seis vezes. Eu posso exigir o reembolso à vista integral? Pode, pode sim. O reembolso, ele é feito na forma como você comprou o seu ingresso. Se eu comprei com cartão de crédito, o reembolso deve ser feito através do cartão de crédito, no estorno do crédito, né? E, por exemplo, eu comprei em dinheiro, o estorno deve ser feito no valor em dinheiro. Paguei em boleto, em boleto, esse valor deve ser feito um crédito na conta do consumidor, por exemplo. Em 2023, por exemplo, a banda Coldplay anunciou vários shows no Brasil. Eles se apresentaram no Rock in Rio e depois teriam uma sequência de apresentações em outras capitais. Esses shows, eles foram cancelados naquele momento, realizados meses depois. Quem comprou o ingresso na época podia, então, solicitar o reembolso ou guardar o ingresso para usar quando o show realmente aconteceu. Mas e quem se planejou, por exemplo, já comprando passagem aérea, fazendo reservas em hotel e o show não aconteceu naquela data específica? O consumidor tem direito também ao reembolso desses outros gastos? Então, o que acontece? O show, quando ele é cancelado e não foi a empresa, digamos, que deu causa a esse cancelamento, e esse consumidor, ele adquiriu passagem aérea, hotel, esses gastos, eles não são reembolsáveis. No caso, a empresa, ela não tem obrigação de reembolsar gastos com passagem aérea, com hotel. Acontece que o consumidor, ele pode negociar isso diretamente com esses fornecedores. Então, eu tenho uma passagem aérea marcada para assistir um show que foi cancelado. Eu vou entrar em contato direto com essa empresa, com a empresa aérea, para saber de que forma eu posso remarcar essa passagem. E da mesma forma com o hotel. De que forma eu posso remarcar essa estadia? Tudo diretamente com eles. A empresa, ela não tem nenhum tipo de obrigação de indenizar o consumidor nesses casos. E quando o show não é aquilo que a gente esperava, né? Para quem é fã, compra o ingresso, esperando uma certa apresentação. E aí chega lá, no dia o artista não está bem, está se sentindo mal, um show que deveria durar duas horas, dura 20 minutos, 30 minutos. O consumidor, ele tem algum direito também? Infelizmente, nesses casos, o consumidor acaba não adquirindo esse direito. Porque, de certa forma, o show aconteceu. Se o show aconteceu, não atingiu as expectativas desse consumidor, mas a empresa entregou esse show, ele não teria direito a reembolso. Mas em casos de doença, onde a banda ou o cantor se apresenta, que iria se apresentar, não se apresenta, aí no caso ele teria direito a reembolso. No período da Covid, tivemos uma legislação específica para esses casos, porque muitos eventos foram cancelados, todos eles já estavam programados e precisaram ser cancelados, já que, de acordo com decretos, o governo municipal, federal, estadual, enfim, eventos precisaram ser cancelados. O que aconteceu na época e quais direitos o consumidor teve durante a pandemia? Então, durante a pandemia, foi um, como a gente chama, né, aqueles casos de caso fortuito e força maior, né, então, assim, foi força maior, os eventos precisaram ser adiados. Então, assim, nesses casos, o reembolso, ele foi feito através de uma legislação específica, tanto de passagem aérea, quanto de cancelamento de shows. O governo precisou editar algumas legislações para que isso ocorresse, para que esse reembolso ocorresse. Porque muitas pessoas não estavam ali preparadas para aquilo ali, né, então, assim, normalmente as empresas, quando elas fazem esses grandes eventos, elas trabalham com o seguro. Nem todas trabalham com esse seguro para poder ressarcir esse consumidor. Então, muitas empresas não tiveram como fazer esse ressarcimento. Então, foi preciso editar leis, decretos, para que esse ressarcimento fosse feito dentro de um período de um ano. Doutora, vamos mudar de assunto, sair dos shows, vamos para as viagens, né, porque viajar é bom demais, quem não gosta de passear, principalmente no período de férias, estamos no mês de julho e aí vem as viagens em questão. Muitas pessoas se programando. E aí eu me programo, compro uma passagem aérea, chega no dia, a companhia atrasa o voo ou a empresa de ônibus atrasa, né, a saída do veículo, ou acaba cancelando, gera um transtorno muito grande. Nesses casos, quais são os direitos do consumidor? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai tratar esse consumidor como a gente estava falando anteriormente. Da feita que eu adquiro um produto, eu estou ali assinando um contrato. Se aquele contrato, ele não foi cumprido pela outra parte, gera, sim, um reembolso ou um dever de indenizar de alguma forma. Em relação aos voos, o que acontece? Atrasou o voo, o certo é sempre a companhia manter a informação, a transparência, a informação ao consumidor. Então, se eu tenho um atraso de voo e eu preciso informar, deixar o meu consumidor informado, né, até 30 minutos antes do voo, deixar ele informado. O voo está atrasado. Ocorre que, se esse voo está atrasado, a partir de uma hora de atraso, a companhia aérea, ela deve oferecer a esse consumidor uma comunicação. Ou seja, muitas vezes a pessoa está ali sem o celular, sem a comunicação com a empresa ou com a família. A obrigação da empresa aérea oferecer, a partir de uma hora de atraso, uma comunicação. A partir de duas horas de atraso, a empresa aérea deve fornecer um ticket de alimentação, um voucher, refeição, para que esse consumidor seja acolhido. Ou seja, ela não pode deixar de dar assistência em momento algum. E a partir de quatro horas de atraso, o consumidor, ele tem direito a uma pernoite no hotel. Isso em casos em que os voos estejam atrasados em pernoites. Se for casos, assim, que esteja durante o dia, a partir de quatro horas, não necessariamente a empresa tem obrigação. Mas pernoitou no aeroporto, a empresa tem obrigação, a partir de quatro horas, de pagar tanto o transporte de ida e volta para um hotel, quanto o hotel. Mas e caso esse atraso, ele provoque uma perda financeira para o passageiro? Por exemplo, está fazendo uma viagem ao trabalho, tem um compromisso que tem que chegar naquele determinado horário, está contando que vai chegar porque comprou a passagem para aquele horário específico. E aí perde, perde o compromisso, perde ali talvez uma negociação financeira, enfim, acaba perdendo valores. A companhia também é obrigada a restituir esse prejuízo? Bom, sim, se a companhia deu causa, o atraso no caso, ela deve sim. Eu tenho um compromisso e eu não posso faltar esse compromisso, esse consumidor pode pedir o reembolso integral dessa passagem. Ou então a empresa aérea deve obrigatoriamente realocar esse consumidor num próximo voo. Em casos de cancelamento, ela deve inclusive reembolsar integralmente essa passagem. Mas e a perda que ele teve deixando de estar naquele compromisso, no destino que ele conseguiu? O que acontece? Muitas vezes essa perda, ela precisa ser comprovada. A partir do momento que eu tenho a comprovação dessa perda, eu posso ir até a justiça, acionar judicialmente aquela empresa para que ela faça um ressarcimento de danos morais ou danos materiais. O que muitas vezes a justiça, ela tem entendido até como a questão do mero aborrecimento. Porém, o que acontece? Se eu tenho um prejuízo dessa natureza, para que eu tenha esses danos morais e esses danos materiais, eu preciso comprovar. Eu preciso efetivamente comprovar que teve um abalo, que eu tive um abalo financeiro, que eu tive um dano moral muito bem comprovado, para que a justiça possa, de certa forma, enxergar que não foi um mero aborrecimento do consumidor. E aí o consumidor compra a passagem aérea, dá tudo certo com a viagem, mas chega no destino, o hotel não cumpre com aquilo que foi planejado. O que fazer nesses casos também? O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Porque tivemos casos recentes agora, de um site famoso, inclusive, cancelando várias diárias de hotéis, vários pacotes de consumidores, sendo pegos de surpresa. Isso. Nesse caso, em específico, o hotel era apenas um prestador de serviço dessa empresa. Então, se eu chego no meu destino e eu me deparo com essa situação, a primeira coisa que eu preciso fazer é acionar essa empresa, responsável pela compra desse pacote. E, no caso, se eu fechei direto com o hotel, o hotel deve se responsabilizar. Agora, se foi uma empresa que intermediou essa compra dessa estadia nesse hotel, a empresa deve se responsabilizar. Muitas vezes a gente sabe que não tem como, naquele momento, a gente entrar em contato com aquela empresa para que ela resolva. Então, nesses casos, você pode pagar um outro hotel, se você tiver condições, lógico, você paga um outro hotel e pede o ressarcimento. A maioria das vezes a gente sabe que essas empresas não têm feito esse ressarcimento. E aí, o que eu faço? Aciono judicialmente aquela empresa para poder ter meus direitos efetivados. Na justiça, esses direitos que o consumidor tem, eles são adquiridos de uma forma rápida? Como é que estão esses processos hoje? Dependendo do valor, Marcelo, é o que é que ocorre. Dependendo do valor do pacote dessas viagens, a gente pode ajuizar o juizado especial. Normalmente, o juizado especial que toma conta dessas pequenas causas de valores menores, eles são, de certa forma, em regra, eles são mais rápidos, entendeu? Eles são mais céleres. Então, o consumidor normalmente consegue ter um retorno disso. Por exemplo, no caso em específico dessa empresa, a gente sabe que tem muitas reclamações aí. O que o ideal é a empresa mesmo chamar consumidor por consumidor, entrar num acordo para que isso seja retornado o mais rápido possível. Mas, em regra, o juizado especial, ele acolhe com uma celeridade muito maior do que a justiça comum. A dica é sempre, então, pesquisar, mas ao comprar o ingresso, uma passagem aérea, guardar ali todos os comprovantes. De que forma que o consumidor pode fazer para ter esses direitos assegurados? É, o consumidor deve estar sempre atento na hora da compra. Comprei o ingresso, tenho que saber como é que é feito o reembolso desse ingresso. Isso são coisas que nem sempre a gente se atenta naquele momento da compra, né? Passagem aérea, por exemplo, na hora que você adquire uma passagem aérea, as tarifas, elas são muito claras. Tarifas light, top, plus, o que é reembolsável? O que vai ter uma remarcação? O que eu vou ter que despender financeiramente para remarcar? Uma taxa de remarcação? Então, tudo isso, o consumidor deve estar atento na hora de comprar passagem. Porque, no momento que eu preciso adiar, que eu preciso cancelar, eu já vou saber dos meus direitos. E é interessante também que, hoje em dia, o próprio governo federal, ele dispõe de uma plataforma para que, antes do consumidor ir até a justiça, ele possa, de alguma forma, tentar uma negociação com a empresa, que é através, no caso, do consumidor.gov.br, que você consegue ali gerar grandes acordos para que você não tenha este aborrecimento, porque, querendo ou não, é um desgaste você ir até a justiça. Então, o governo, hoje em dia, ele proporciona ao consumidor essa plataforma para que o consumidor possa diretamente negociar com o prestador de serviço. Doutora, para a gente encerrar, tive um problema. O que fazer ali naquela hora? Não consigo falar com a empresa, não consigo resolver, qual órgão eu devo procurar, quem eu devo procurar ajuda naquele momento? É, o PROCON, né, o PROCON, pode procurar o PROCON, com todos os comprovantes, Ministério Público, a depender do caso, o PROCON e todos os órgãos voltados diretamente ao consumidor. Maravilha. Doutora Patrícia Dantas, muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Prozear de hoje. Obrigada, eu, eu que agradeço. Obrigada. E obrigado a você, que sempre acompanha aqui a nossa programação, sempre acompanha o nosso Pode Prozear, aqui no canal do YouTube da Record TV Goiás. Até a próxima. Tchau.